Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais uma Missão Impossível aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um acampamento. Exatamente, a gente tá indo pra uma área aqui que é perto do sítio do pai da Marina. Dessa vez estamos no caminho certo, né Marina? Dessa vez a gente chega. E você tá reconhecendo? Olha esse lugar, galera. Pois é, eu lembro dessa árvore aqui, ó. Olha isso, galera. Olha esse caminho. Marina, seu pai é Donald isso aqui tudo? Não, porque foi um pedacinho, né? Eu dei um sonho, esse tanto de árvore que você gosta. Nossa, mas é lindo demais. Essas árvores, elas são todas plantadas, né? Não, é tudo artificial. Não, artificial não, né? Mas ela é plantada pelo homem. Entendi. Eu acho que vocês devem estar ouvindo uma tremedeira aí, mas é porque a gente tá num lugar onde o carro passa por muitas pedrinhas, entendeu? Então não reparem nisso não. Estamos indo pra esse acampamento. Se você chegou agora, já deixa o like aí no vídeo. Já se inscreve no canal também, pra você não perder, porque eu vou fazer vários, vários e vários vídeos nesse acampamento. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Olha, amor, os boizinhos. Gente, tenta contar e comenta aí, ó, quantos bois tem. Nossa senhora, mas é impossível. Vai, galera. A galera vai adivinhar. Oi. Coloca nos comentários. Deixa eu ver se eu for ele. Oi. Nem ligou. Eu acho que eles não ligaram, não. Será que alguém vai acertar? Vamos ver onde que a gente vai cair aqui. E quando a gente chegar lá no sítio do pai da Marina, a gente volta com vocês. Galera, seguinte. O carro acabou estragando. É, exatamente. Como vocês viram no vídeo do trem, que o carro estava estragando já, já tinha um tempo. Eu acho que quando esse carro a gente coloca ele em uma estrada mais bruta, de terra, rural, ele estraga, né, meu bem? Ô, amor, eu tô com um pouco de medo até. Eu não sei o que que fica acontecendo. O carro simplesmente não quer ligar mais. Não quer ligar mais. A gente tá cheio de coisa porque a gente ia procurar a fazenda do pai da Marina. E a gente achou essa lagoa. Falou, ó, vamos entrar com o carro, parar perto dela, né, amor? Tirar umas fotos, sei lá, fazer um vídeo. Gravar um vídeo pra galera. Só que, infelizmente, o carro estragou. Não, estragou, gente, justamente no meio do nada. Aqui não tem nada. Vamos buscar sinal, né, porque o sinal do celular aqui também tá muito escasso. E vamos tentar procurar ajuda. Detalhe que no meu celular, nem no celular das meninas tá funcionando. Agora. Olha lá, Marina já tá ali olhando os peixes. Porque não tem o que fazer. Não tem nada pra fazer. Rafaela tá aqui, ó. Colocou o banquinho dela sentada. Tá quietinha, tranquila. Às vezes a gente chama... Ô, Marina, por que a gente não chama seu pai pra vir aqui? Pior que também, como é que a gente vai falar onde a gente tá? Tipo assim, pai da Marina, vem aqui na borda da lagoa. Não, a gente vai ter que deixar o carro aí e sair andando. Sendo que a lagoa tem várias bordas. Pra ver se consegue sinal. Eu tenho medo de sair andando, de verdade. A gente pode fazer sinal de fumaça. Será que alguém vem cá nos resgatar? Mas meu pai só vai saber que a gente tá perdido. É. Que a gente tá abocada. Tenta, pelo menos, passar a noite aqui. E aí amanhã cedo, com calma, a gente sai procurando sinal e vendo se a gente acha ajuda. Amor, você tem alguma ideia? Não. Daqui a pouco vai começar a escurecer. Começando a escurecer, a gente não vai ter sinal, não vai ter ajuda. Não vai ter onde dormir. Não vai ter onde dormir. É melhor a gente aproveitar a barraca e montar enquanto tem luz, porque vai demorar. A gente nunca montou essa barraca na vida. Inclusive, eu comprei essa barraca em um vídeo que eu fiz pro canal, que... Deu um pouco errado no final. Deu um pouco errado no final, mas a gente comprou a barraca. Então agora, pelo menos, a gente vai ter que montar ela de algum jeito aqui. Você sabe montar? Tem manual? A gente vai acampar. A gente vai acampar de noite no lugar deserto. E deixa eu te perguntar, como que a gente vai ter luz? Nossa, será que a gente vai ter que fazer uma fogueira? Eu não sei fazer fogueira, não. Ah, tem flash de celular. Mas a bateria vai acabar, né? É, a bateria vai acabar. E aí a gente precisa da bateria pra ligar pro seu pai com amanhã, em algum lugar que a gente pega sinal aqui. Amor. Sei lá, a gente pode, às vezes, fazer um bote, ir pro meio do lago e ver se pega sinal lá. Um bote? Um bote de madeira. Eu não gostei. Eu não vou no bote, não. Ah, gente. Ó, vamos fazer assim, gente. Ó, ali tem uma vaquinha, parece. Lá do outro lado? Lá, mãe. E como que a gente vai chegar lá? E outra? O que a vaca vai ajudar, gente? Tudo só eu que tenho que resolver, não tem condição, não. Ah, meu Deus. Ó, vamos fazer o seguinte, então. A gente arma a barraca. Vamos tentar aqui dar um jeito de armar essa barraca. Não tem nem como ver tutorial no YouTube, né? Mas a gente vai ter que dar um jeito de montar a barraca sozinhos. Eu vou pegar algumas lenhas, algumas coisas pra gente fazer uma fogueira. Alguma madeira que esteja morta já, sabe? No chão. Mais seca, né? É, mais seca. Mas você tem pederneira? A Natália usa óculos. A gente pode usar a lente dela. E aí eu vou ficar sem enxergar? Já sei. Eu vi num programa de televisão que eles fazem assim com o palhetinho e faz fogo. Acho que vai ser cansativo. O que a Rafa quer falar, Rafa? E se aqui tiver um jacaré? Ah, meu Deus do céu. Ah, mais um problema. Não fala um negócio desse, não. O carro pelo menos tá cheio de coisa. Tem ovo, tem papel higiênico. Você trouxe até ring light, amor? Era pra gravar vídeo. É, lá tinha tomada pra você ligar. Aqui não vai ter. É. Mas a gente pode... Usar. Pra gravar. Pra fazer um círculo. É. Ou então, pra botar na barraca. Enfim. Vamos ver o que a gente faz aqui e daqui a pouco a gente volta com vocês. Galera, seguinte, tivemos que tomar um banho de água, né? De água, é lógico. Só da tarde, só que aqui na lagoa. Tá gelado de água. Gente, eu não sei como que tá indo. Eu tô indo entrar agora. Ou, tomara que não tenha jacaré. É, cuidado, tá? De ir pra tomar um banho de tarde. Pra tirar tudo de ruim do corpo. E poder passar a noite aqui pelo menos limpinho. Dá pra dormir até melhor, né? É. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que a barraca ficou. Já tomei meu banho. Tá todo mundo de banho tomado. E agora, olha aqui. Estamos jantando. A gente deu um jeito, olha aqui. De fazer um fogão. Sopinho de galinha. E olha só. Fizemos um fogão a lenha mesmo. Aquele padrão. Inclusive, a lenha tem que colocar mais pra dentro. Essas madeiras a gente conseguiu achar umas madeiras já mais podres, tá vendo? Secas. Então, elas servem bastante pra fazer fogo. O barro. Olha o barro aqui atrás. Pra complementar nosso fogão. E essa é a barraca, galera. Olha o tamanho da barraca. A gente tá colocando algumas coisas pra estender aqui, pra secar. Aqui, a gente fez uma gambiarra pra dar sombra no nosso fogão. Pra gente ficar aqui tranquilo no sol. Esticamos toda a barraca com esses cabos, tá vendo? Olha o tamanho da barraca, galera. Ou, sério. Vou mostrar pra vocês por dentro. Vocês não tem noção do tamanho que ela ficou. Tipo assim. Aqui a gente fez um buraco no chão e colocou água. Já tá sujo, mas na hora que a gente tava usando, tava limpinha. Era pra gente limpar o pé depois de voltar de lá. Porque lá tem muito barro. Aí aqui, ela tá fechada. Mas quando a gente entra, olha o espaço que tem. Vocês já viram essa barraca quando eu fui comprar? Mas agora vocês tão vendo ela montada pra gente usar. Ali dentro é o quarto. É tipo uma barraca dentro da barraca. É um quarto. Tem dois colchões de casal ali dentro. Então, tipo assim. É um quarto bem grande, bem espaçoso. Quase que eu caí. Eu me segurei na barraca pra não cair. Aí derruba a barraca. Aí derruba a barraca, não adianta. Eu vou mostrar pra vocês a engenharia que a gente fez pro banheiro. Tá? Não reparem não. Não vou mostrar muita coisa não. Só um pouquinho pra vocês terem uma noção. Olha o que fizemos com coisas que encontramos. Isso é madeira. Um paletezinho que a gente achou jogado por aí. Uma espuma que a gente encontrou também. E aí a gente prendeu a espuma com esse buraquinho pra gente poder fazer nossas necessidades. Tem papel higiênico preso aqui. Os gravetinhos. Com uma sacolinha pro encosto. Mas é um encosto que não dá pra encostar. É só pra ficar bonitinho, entendeu? Enfim, eu acho que vai dar pra gente passar a noite. Já tá ficando escuro. Olha atrás de mim. Tá ficando bem escuro já. A gente vai passar a noite aqui. Tomara que não apareça nenhum bicho. Nem nada. Eu acho que não vai aparecer não. Mas é o jeito. Vamos ter que passar a noite aqui já que o carro não tá funcionando. E a gente não tem sinal. Amanhã de manhã a gente junta tudo. Correndo. Tipo assim umas 5, 6 horas da manhã. Entra no carro. Tenta fazer ele pegar. Se não pegar a gente vai ter que ir a pé. Andar bastante. Dentro do mato pra ver se a gente encontra sinal. E chama ajuda, né? Nem que seja o pai da Marina pelo menos pra ajudar a gente aqui nos resgatar. Mas, enfim. Eu fico aqui mais uma semana. Uma semana? Caminha. Cabaninha. Comidinha. Se a comida acabar eu vou embora, mas... Chuveiro. É, o chuveiro é isso aí. A gente tomou banho aí. Gente, até lavei meu cabelo. Entendeu? E tô comendo. Enfim. Eu também fico aqui bastante. Essa é a comida que a gente tem. Não, é sopinha, só pra experimentar como que ficou com queijo. Quando chegar de noite eu mostro pra vocês, até porque eu tenho que ficar gravando, porque se acontecer alguma coisa de noite, vocês já vão estar preparados pra ver junto com a gente. Tomara que dê tudo certo e a gente consiga passar a noite aí em paz. Gente, seguinte, tamo passando por um espaço horrível. Tá vendo isso aí? São as meninas tentando tirar os insetos da sala da barraca. A gente aqui dentro do quarto tá de boa, deitado, dormindo. Já fiz meu papel do vídeo. Já fizemos o nosso papel. Agora o delas é tirar. Tem um mosqueteiro aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui minha mão. E elas estão tentando tirar os insetos. Como é que tá aí, gente? Pássimo, péssimo. Elas estão jogando desodorante. Tinha até barata. Tinha até barata. Tinha barata aqui dentro. E aí, amor, como é que tá aí? Deu uma melhorada. O que é isso? Nossa senhora. Olha aqui, Natália. Eu tô batendo. Tô no nariz. Faça repelente, tem repelente. Aqui, ó, repelente. Gente, a Natália tentando passar... Eu não gosto de insetos. Eu também não. A Rafa tá aqui. Olha aqui na caixa de papelão. Amor, isso é raiva. Não grita não, amor. É porque você não tá vendo tanto. Conseguimos montar a barraca, mas agora a gente tá lutando contra os insetos. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque pelo menos a gente conseguiu passar a noite, né? Na floresta. Tamo tentando ainda, mas eu acho que vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.